Eu saio desse caso e por gentileza já me dá a trilha nervosa e me dá as imagens da Força Tática. É a nossa polícia militar tirando de circulação mais um bacana. É que o pessoal da Força Tática foi até Varzia Grande, até uma mercearia Ferraz. O pessoal foi na mercearia fazer o que? Comprar uma água, comprar um arroz? Ih! Mercearia de fachada, segundo a polícia. Essa mercearia na verdade é uma boca de fumo. É, é. Chega uma senhorinha lá, o cara vende o arroz, vende o feijão, né? Vende o macarrão. Aí chega o traficante, o cara tem cocaína, o cara tem arma de fogo e o cara tá aprontando. A casa caiu graças ao brilhante trabalho da polícia militar, os meus amigos taticanos que atuam aqui no meu querido e amado Mato Grosso. Reportagem pronta. É dele, né? O Israel Prats. Eu saí de férias, não tive a chance de chamar uma matéria do Israel, mas agora que eu tô voltando, eu faço questão de chamar. Israel Prats é o nome dele. Se você viu Israel, é você quem conta, fecha aqui no canhão e dispara pro povo. Equipe da Força Tática recebeu uma denúncia que no Maringá 1, aqui em Vaz é Grande, e uma mercearia que tava com um estoque diferente, tava vendendo outra coisa, não era arroz, não era feijão, não era óleo. Tinha outro produto que tava sendo vendido lá. Chegou a equipe da Força Tática, a barca foi lá, conferi de perto. Tava na frente da mercearia da família Douglas, conhecido como Dogrinha, 20 anos de idade. Mas ao invés de ajudar a família na mercearia, ficar lá no caixa ou ajudar o estoque, não. Douglas vende cocaína, e olha aí os pinos, ó. Bonitinho, né? Quanto pino. Tinha também posse de arma, olha o 38 aí, ó. Arma de fogo, cocaína, 20 anos de idade, e aí caiu pra Força Tática. E essa droga ali? É minha, senhor. Faz tempo que você vendia lá? Não, senhor. Só cocaína? Não, senhor. Muito tempo já, não? Não, não. Tem equipe de Força Comando, em patrulhamento tático aí pelo bairro Jardim Maringá 1. Na frente de uma mercearia, avistou aí um suspeito, que demonstrou certo nervosismo, né? Diante da fundada do suspeito, a gente realizou a abordagem e busca pessoal. E aí, durante a entrevista, foi indagado aí o nome dele e perguntado o apelido. Aí ele falou aí o apelido dele e nós reconhecemos aí como uma denúncia de um traficante da área. E aí, quando nós o indagamos aí sobre o ilícito, aí ele mostrou aí certo nervosismo e foi confessando aí sobre o crime, né? E aí informou aí que dentro da sua residência aí estava a arma de fogo e o material interpecente, que é aproximadamente aí 24 pinos, né? De substância análoga à cocaína. O ambiente lá, né? É a residência aí dos pais. É um ambiente familiar que não sabiam, né? Que ele estava traficando naquele local e escondendo uma arma. A mercearia da família, mas o que ele vendia era outra coisa. E os pais aí não sabiam aí do ilícito. E é isso aí, mais um traficante fora da rua. Ao invés de ajudar a família, preferiu vender cocaína. Nem vai fazer uma coisa e nem vai fazer outra. Vai ter que se entender com a justiça agora. Com imagem de Júlio Cruz, apoio técnico de Damasceno Carlos, Israel Pratos, para a TV Cidade Verde. Olha, eu imagino nessa hora o desgosto da família. Pode voltar para mim. A família ali trabalhando, cara, em uma mercearia, ganhando pão de cada dia em Várzea Grande. Caboclo desse tamanho, quase 2 metros de altura. O cara parece um armário. Tem uma imagem dele de costas aí que dá para ver bem. O cara parece um armário. O cara poderia arrumar um emprego digno, poderia trabalhar de forma honesta, poderia estudar, caramba. O cara poderia fazer um serviço braçal, mas você acha que ele quer uma vida difícil? Você acha que ele quer suar? Não. Ele quer empurrar nas nossas criancinhas, ele quer empurrar na dona de casa, quer empurrar no cidadão de bem. Essa maldita droga. Ele quer empurrar a cocaína, ele tem uma arma de fogo. Se ele precisar matar, ele mata. E tudo isso dentro de casa, escondendo do pai e da mãe. Eu faço as palavras ali da tenente, aliás, brilhante tenente responsável por essa guarnição de força tática, que é a tenente Viviane, correto? Tenente Viviane, taticano operacional. Eu faço as palavras dessa brilhante policial, as minhas palavras. A família não sabia e o cara se aproveitava do aconchego do lar para traficar. É muita covardia com os próprios pais. É muita falta de consideração com a família. Quer fazer merda da vida? Porra, vai pra longe, cara. Agora expor teus pais a isso. Eu imagino a vergonha do pai, eu imagino a vergonha da mãe, que nada tem a ver com a história, em ver esse marmanjo em cana. É um negócio impressionante.